Música 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 Na sexta-feira à noite eu fiz de tudo e não lembro de nada E trabalha, trabalha Na sexta-feira à noite eu fiz de tudo e não lembro de nada Isso é sonho vaga Veio das fontes da zona e da chuva E aí, genginho? Tenho ensaios na minha cama e a cabeça na tela Minhas caminhas tão ligando com fudão Olha só o meu pessoal, eu vou me matar Caindo na internet, vamos na noite marcar Vou vacinar, eu fiz de tudo e não lembro de nada Prefora, prepara, prepara Subiu, subiu, vai Subiu, vai Vim de tudo mais um pouco Só o terceiro aguditaram Me encontraram Vai embora Defendido que eu chorei, eu só sorri Fim de tudo e não lembro de nada Na balada Na sexta-feira à noite eu fiz de tudo e não lembro de nada A lente eu vou mexer na boa Pra lá Pra lá Na sexta-feira à noite eu fiz de tudo e não lembro de nada E aí, gente? Eu não sei que ela me lembro de uma cara na quadrada E o mundo tirou, tirou E o seu filho não me dando confusão Olha só, eu penso sempre no meu nome Eu sou ferrada, caindo na internet Vamos usar mais devagar Vou vacilar, eu fiz tudo Ninguém nunca veja tanto Barra de detalhes, pode ser da pressão Subi no paletão, subi no paletão Vem de tudo mais um pouco Não pensei na condição Me contaram, mas não ia repetir Eu sou ferrada, eu sorri Eu sou ferrada, caindo na balada Na sexta-feira à noite Vim de tudo e não lembro Na sexta-feira à noite Vim de tudo e não lembro Na balada, caindo na balada Na sexta-feira à noite Vim de tudo e não lembro De nada, caindo na balada Na sexta-feira à noite Vim de tudo e não lembro De nada, caindo na balada